Doutor, eu tenho lentes separados, eu posso fazer as lentes de contato dentais? Meu nome é Vitor Hugo Almeida, sou cirurgião dentista, meu trabalho é referência na área de estética do sorriso. E sim, você pode fazer as lentes de contato dentais. É óbvio que você precisa de uma avaliação profissional sobre o seu caso para avaliar sua mordida e o tipo de espaço e por que você tem esse espaço. Depois disso, você pode tratar esse espaço com as lentes de contato dentais de porcelana ou pode tratar com as resinas. E isso quem vai te dizer é o profissional. O dentista vai te dizer o melhor tratamento para preservar os seus dentes e manter esse espaço fechado. Espero ter ajudado, um grande abraço e até a próxima dica. Tchau, tchau!